Boa noite a todos, gostaria primeiramente agradecer ao Ministério da Cultura e ao Banco do Brasil por terem possibilitado esse espetáculo. É uma iniciativa da Casa Stefan Zweig no ano em que se comemora 70 anos da morte de Stefan Zweig e também o ano em que será aberto a Casa Stefan Zweig em Petrópolis. Ele em Petrópolis terminou o seu livro de memórias, que foi intitulado O Mundo que Eu Vi, Memórias de um Europeu. E nesse livro ele escreve no prefácio, tenho consciência das circunstâncias desfavoráveis nas quais procuro narrar essas minhas recordações. Escrevo-as em plena guerra, escrevo-as no estrangeiro e sem o menor auxílio à memória. Não tenho a mão nenhum exemplar de meus livros, notas, cartas de amigos no meu quarto de hotel. De todo o meu passado não tenho, pois, comigo senão o que trago no cérebro. Tudo mais nesse momento é para mim inatingível ou está perdido. Mas talvez a falta de documentos e de pormenores seja até de vantagem. Não considero a nossa memória um elemento que simplesmente por acaso conserva algumas coisas e também por acaso perde outras, mas sim uma força que cientemente ordena e sabiamente exclui. Tudo que esquecemos da nossa própria vida, verdadeiramente há muito já estava condenado por um instinto interior a ser esquecido. Só o que quer ficar conservado tem direito de ser conservado para os outros. Stefan Zweig nasceu em Viena, a capital então do Império Austro-Húngaro, em 28 de novembro de 1881, no seio de uma abastada família judia. Viena, então, efervescente metrópole de um Império Multicultural, foi honrada para sempre na música de Rudolf Sitchinski, composta em 1914. Ts這裡 de 1920, b chaîne está para sempre no Instagram, em 128, 106, 106, 117, 117, 117, 118, 118, 128, 124,-126, 119, 129, 1213. E ninguém fica altos e jovem ou altos, quem é realmente conhece. Se você quiser ir embora do meu lugar, então não tem a minha sensação que eu não entro. Então, eu ouviro, eu ouviro, um lido, que cria e singa, que luta e dizia. Como você só está, só que você só está, meus sonhos, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.